Música 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 Ele pára, tá grande, pode pôr, anda aí! Vai, chonhão! É brilho, porque ela não jogou, trouxe a mão, seu magno, vai morrer o dedo, o pleco no joelho, vai parar! Cutuca, simão, ajeita e leva as palmas a ele, pode pôr, anda aí! É brilho, dá pra morrer, trouxe a mão, seu magno, vai morrer o dedo, o pleco no joelho, vai parar! É bom, parou, é bom, parou! Jogou o braço, ajeitou na conta, a mão dele pode ajeitar! Rory Jr. Eeeeh! Agora, vídeo funcionou, a cena final, entrou na mão dele, foi tudo, e bora! Rory Jr.